Ainda enquadrado nas atividades do 4º Encontro Nacional dos Vereadores do Desporto e da Juventude que decorreu na Ilha da Boa Vista, a Organização Nacional Ante Dupagem de Cabo Verde apresentou o regime jurídico de luta contra a dupagem no desporto. O presidente da ONAD-CV disse na ocasião que casos positivos de doping em Cabo Verde são reduzidos, mas que não representam a realidade desportiva nacional. Vereadores do Desporto e da Juventude que se encontram na Boa Vista no âmbito do 4º Encontro Nacional dos Vereadores destes setores participaram na apresentação do regime jurídico de luta contra a dupagem no desporto. Marcaram presença também no evento representantes de clubes e associações esportivas da Ilha. Para o dirigente esportivo Irineu Silva, o tema foi bem explanado e as informações vão ser de grande valia. A mais valia para a Boa Vista é porque tem tido casos no futebol, no Cabo Verde, com a instituição de ONAD-CV. Também tem mais exigência de atletas, porque atletas que deviam participar e para saber o que é que também tem nas futuras provas regionais e nacionais. Tendo em conta que as câmaras municipais organizam eventos desportivos, a ONAD-CV tem apostado na sensibilização junto da instituição. É que apesar dos resultados positivos serem reduzidos, o número não representa a realidade, fez questão de sublinhar o presidente da organização. Felizmente, os resultados positivos aqui em Cabo Verde têm sido muito reduzidos. Ainda não sabemos ao certo a real dimensão aqui em Cabo Verde, porque entendemos que é preciso ainda fazer aumentar o número de controle, controle, aumentar as modalidades que são controladas, aumentar as religiões que são controladas, aumentar os eventos em que nós fazemos controle de lupagem. Se olharmos apenas para o número de controle que nós fizemos e o resultado, diria que o número é bastante reduzido, mas ela não é representativa da nossa realidade desportiva. Sem especificar quantos e de que modalidades, Emmanuel Passos sublinha que na ilha há atletas que periodicamente recebem visitas dos agentes de controlo. Temos atletas aqui em Boa Vista que nós fazemos controle, periodicamente, ok? Que são atletas que fazem parte da nossa lista alvo, que nós fazemos controle fora de competição. Portanto, apesar de, em termos de uma presença mais massiva ou do controle em termos das modalidades coletivas aqui em Boa Vista ainda não ter sido feito, há atletas que fazem parte da lista alvo. A melhor forma de lutar contra a dopagem é a prevenção, palavras de Passos, que vê as câmaras municipais como parceiras na promoção de um desporto mais limpo, mais justo e mais saudável. Conclui.